Começaram as eliminatórias do Festival Viola de Todos os Cantos. Ontem foi a abertura em Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto. Uma cantora do Rio Grande do Sul e uma dupla de Minas Gerais se classificaram nessa primeira etapa e receberam mil reais. E foi uma noite cheia de surpresas. A caravana completou oito anos de estrada com o desafio de inovar no palco e mais uma vez surpreender a plateia. Na abertura do festival desse ano, a Orquestra Viola de Todos os Cantos acompanhou 40 bailarinos de Sertãozinho e uma festa na fazenda. Antes da eliminatória, Mazinho Quevedo abriu o show com uma homenagem à Pena Branca. Nós somos do interior, essas músicas de sentimento, realmente, música de raiz, é muito legal. Lembra os pais da gente. O festival quer valorizar artistas de cada região por onde passar esse ano e vai presentear todos os participantes com muitas novidades. Não apenas oferecer espaço para compositores e cantores, mas também para outros estilos, como a dança e até o humor. Pela primeira vez, se inscreveram músicos de 19 estados e do Distrito Federal. Em 2010, teve recorde de inscrições pela internet e não foi fácil selecionar os melhores. Foi dificílimo chegar nas 60 músicas, 30 de cada uma. Para os jurados, a tarefa mais difícil da noite, escolher os dois primeiros finalistas. Cada ano melhora o nível e a qualidade dos músicos e dos cantores que se apresentam nesse festival da viola. Com a música regional rendeira, Adriana Esperandir vai representar o Rio Grande do Sul na final. Para nós, a surpresa é imensa, porque foi o primeiro ano que nós mandamos música para o viola. Na categoria raiz, foi escolhida a dupla mineira Cassiano e Diquinho, com a música O Predador. Essa é uma festa que você encontra amigos, você faz tudo o que acontece de bom para a gente, acontece nessa viola de todos os cantos. Vem mais viola por aí, né, Kelly? Na semana que vem, dia 15 de maio, tem eliminatória em Araraquara, no Teatro de Arena. E a grande final vai ser em São Carlos, no ginásio Milton Olay e o Filho, no dia 12 de junho, com o show do cantor Almir Sater.